Desporto adaptado Na rubrica Mais Vida, com Abdul Ibrahim Olá, está no ar o programa da TV Surda Para fins comerciais, moradores do bairro 4, na cidade de Chamouio, em Manica, extraem areia para produzir blocos de construção Os blocos são posteriormente vivos A população fica quando ir no bolso, mas deixam o bairro com graves problemas de visão Por causa disso, a transitabilidade ficou impossível Pois foram criadas várias crateras ao longo das ruas As consequências não param por aí Veja outras causadas pela extração de areia na cidade de Chamouio As imagens mostram o estado em que se encontra o bairro 4, no município de Chamouio, em Manica A erosão, causada pela extração de areia naquele bairro Vai se alastrando, deixando em perigo as famílias que nele vivem Mesmo ciente das consequências, os moradores encontram no solo uma fonte de renda Kenneth Joaquim é pedreiro e extraem areia naquele local há mais de um ano Ele diz que aquele é a sua única fonte de renda Alguém já precisava para eu fazer esse job de fazer bloco Eu faço O job que eu costumo fazer é o job de arranjar casa Eu faço esse job de arranjar uma casa, uma toque Alguém abaixo me precisa, eu faço o job Esses níveis que estão Não pode ser, mas vai ser com medo de água, com chuva Mas aqui embaixo, comecei a descer a parte aqui, até embaixo Estava muito forte Esses placos aqui, esses placos são pessoas que já vão fazer bloco Ah, sim, sim, são blocos que já vão fazer bloco Já que já mudaram, já vão fazer lá atrás Sim, sim, sim A erosão causada pela destruição do solo naquela urbe Já traz consequências na vida dos munícipes Agora nós queremos via de acesso, não temos como passar Não temos saída nem entrada Fecharam lá em frente onde nós passávamos aí Venderam aquele talhão, fecharam Ainda nós já não temos como passar Quando faleceu o meu marido Então nós pedimos à igreja bom dia Para podermos ter acesso de passar com o corpo Então depois, ultimamente, nós vimos de que passar da casa de pessoas Isso não dava E usávamos essa via daí onde foi já Dado agora, amor Agora, neste momento, vamos passar de onde? Na semana passada, caímos o senhor de monta Saiu de noite, a velocidade Caiu de noite Nós acusamos, estamos dentro, saímos fora E a mãe, imagina, sofreu um pouco só Sofreu um pouco? Ah, sim Sim, esse aqui não é uma boa situação Só que nós não temos outra situação de viver Porque nós estamos ok, estamos vivendo aqui Eu gostei, gostei mesmo aqui Sim, a tela é muito seca E não fica água, não Esta situação preocupa a comunidade local Luiz Gravata, líder comunitário Revela que a população não cumpre as recomendações Deixadas pelo governo para preservar o ambiente Temos falado sempre com a população Sobre essa situação de erosão Então, só que eles não acatam Não acatam Nós falamos, não pode fazer covas Não pode cavar aí Porque isso vai contribuir à erosão Quando chove, conforme está a ver As casas estão nos buracos O que não podia ser assim E já foram proibidos Que não podem fazer isto Mas sempre continuam Que eles dizem Dizem não ter onde tirar a arrea Para fazer blocos Mas eles dão conta com o progízo de amanhã Então, resultado Quando as coisas correrem mal Eles veem nas autoridades Que é, agora como fazer O que vamos fazer E quando a gente fala com eles Por exemplo, esses que construíram Nesses sítios já se impróprios Então, eles dizem que não Melhor o município nos atribuir Outro sítio para vir Porque não temos onde ir É o que eles já falam Enche a água Eles já abandonam Depois de parar a água De novo voltam É assim como eles já vivem Para o ambientalista Carlos Serra Esta situação poderá ter Consequências ainda mais dramáticas Qualquer extração de inertes E recursos minerais no geral Ela tem que ser feita segundo Moldes corretos Em termos de proteção do ambiente E da integridade física Da vida, etc Portanto, estamos a dizer Que qualquer operação desta natureza Deveria estar a obedecer A um plano de gestão ambiental Portanto, devia passar por um processo Também de controle De autorização De licenciamento Ainda que em menor escala Se formos a multiplicar Esta pequena escala Do número de pessoas Que ali está a fazer o mesmo Então o assunto Torna-se mesmo muito sério Os riscos para a estabilidade Dos solos são imensos Portanto, a erosão É logo uma consequência lógica Deste tipo de atividade Feita sem obedecer A regras ambientais E o resultado é também Uma ameaça permanente E iminente De desabamento Que pode pôr em causa A integridade física E eventualmente a vida Mas também o património Das pessoas Que tudo investiram Naquela região É também muito importante Perceber que A cidade de Chimoio Ela está Portanto, instalada Num ecossistema De alguma forma sensível Portanto, há um conjunto De fontes de água Há também rios Ainda que possam Não parecer rios Mas temos água a circular Então, isto é tudo Muito delicado Portanto, qualquer intervenção A ser feita De forma incorreta Errada Vai gerar isto O idil de Chimoio João Ferreira Diz que o município Já tem um plano Para a resolução Deste problema A cidade de Chimoio É muito grande É muito grande mesmo E tendo em conta Os desníveis Que a cidade tem A velocidade das águas Quando chove Nas estradas É muito grande E cria muita erosão Portanto, nós temos Também estamos a fazer Um trabalho de planificação Dos próprios bairros No sentido de Urbanizarmos os bairros Melhor Portanto, temos que fazer Melhores estradas E temos também Colocar as casas Em posições certas E em bons locais Porque há muitas casas Que às vezes estão colocadas Nos cursos de água E isso cria muitos problemas Portanto, é um trabalho Não é só arranjar as estradas É um trabalho complementar É tudo É as próprias casas Aonde colocar as casas Aonde colocar a energia Como colocar a água A FIPAG Aonde vai colocar os tubos Ainda este momento Chega-nos a notícia Que dá conta De que os alunos Com deficiência Continuarão a fazer parte Do Festival Nacional Dos Jogos Desportivos Escolares A garantia foi dada Pela Ministra de Educação E Desenvolvimento Humano Conceita Surtani No encerramento Do festival Recém terminado Em Manica A Ministra da Educação E Desenvolvimento Humano Conceita Surtani Assigurou que o seu Ministério Vai continuar a trabalhar Para garantir a inclusão De alunos com deficiência Nos Jogos Escolares Surtani falava No encerramento Da 14ª edição Do Festival Nacional Dos Jogos Desportivos Escolares Recentemente realizada Em Manica Vamos continuar Trabalhar com os diretores Provinciais No sentido de Trabalhar Incluírem mais crianças Que vão às competições E vão às competições Em relação a esta edição A Ministra destacou o aumento De atletas com deficiência Este ano Tivemos mais participação De pessoas com deficiência Foram todas inclusas E dependeu também De cada província Cada província Tem uma orientação Que a inclusão No desporto escolar De pessoas com deficiência Deve ser um fato Há províncias que se empenharam muito Há províncias que se empenharam muito Caso concreto De Inhambane Caso concreto Da Zambeza Caso concreto Da província Cidade de Maputo Destacaram-se muito Na questão Esta informação Não passou despercebida Os atletas com deficiência Que não esconderam A sua satisfação Estou feliz Não posso estar triste Os jogos escolares São um forte veículo De socialização E inclusão De jovens com deficiência Tal como afirmam Os atletas O desporto ajuda Na saúde física Saúde interna Assim como a externa Do nosso corpo Organismo E também Aquilo que é A socialização Ajuda a manter Nosso corpo Evita a obesidade E É sempre bom Praticar vários desportos Vamos observar A primeira pausa Voltamos Num piscar de olhos Pegue no seu telemóvel E vá ao Google Play Procure TV Surdo Clique no ícone Com o emblema Da TV Surdo E de seguida Instale E já está É fácil de usá-lo Possui uma interface Bastante interativa De que está à espera? Baixe agora TV Surdo Mídia inclusiva Olá Bem-vindo de volta Ao programa de televisão Mais inclusivo do país No bloco anterior Destacamos a erosão Que ameaça o bairro 4 Na cidade de Chimoio No segundo bloco Vamos acompanhar Os ecos do Festival Nacional Dos Jogos Desportivos Escolares Realizados na província De Manica Concretamente em Chimoio E Gondola Atletas com deficiência Dão nota positiva A inclusão Desta camada social Nos jogos escolares Eles dizem Que este evento Ajuda a reduzir A discriminação E estigmatização Da pessoa com deficiência Na 14ª edição Dos Jogos Desportivos Escolar Mais de 50 atletas Com deficiência visual Auditiva E físico-motor Copteram Nas modalidades De atletismo Salto a corda Futsal E voleibol Sentado Estas últimas De forma demonstrativa Para os atletas A inclusão Destas modalidades Ajudam A aumentar A autoestima Das pessoas Com deficiência Mudou muitas coisas Tipo A minha saúde Mudou A minha vontade De treinar Os desafios São muitos Basta treinar 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 Os PCDs É mais para a inclusão Porque as pessoas Socializam-se menos Os PCDs Socializam-se menos Por causa disto Mais aquilo Mas o desporto Vá mais para Agrupar Todos eles Para mostrar que não há Diferença entre os PCDs E os convencionais A fracadezão de atletas Com deficiência Em atividades desportivas É motivada pela falta De incentivo Na família Tal como explica Mailton Fernando Os pais diziam Desportos Neste desporto Também já saí Já viajei Já fui em alguns locais Já me comuniquei Com muita gente Que eu não conhecia Eu tenho certeza Que se fosse por lazer Da minha própria família Eu não conheceria Mas como é por algo Que é o desporto Eu conheci muita gente Por exemplo Já conheço aqui Esta gente As suas províncias Eu aconselho a eles também Não se limitarem Não pararem de praticar o desporto Os jornalistas Que cobriram o festival Dão nota positiva A inclusão De modalidades Adaptadas Neste evento Parabéns Pela inclusão Temos que mostrar Que todos podemos Para praticar o desporto E o maior ganho Para mim é esse Mostramos Somos juntos Estamos juntos Todos Há essa inclusão Que é muito importante Para a construção De um ser humano Com melhor forma De convivência Entre nós O governo está de parabéns Nem puder Abrir esse espaço Para os deficientes Uma questão também De não discriminação Numa situação Em que temos Alguém que tenha Deficiência Mas também O deficiente Precisa de praticar O desporto Precisa também De ter uma vida saudável Que através da prática De desporto Contribua Entretanto É um papel positivo É uma iniciativa de louvar E é muito importante Também Que se desenvolva O desporto Para os deficientes E eles também Tenham espaço Para fazerem Aquilo que Les convém No desporto Para garantir Uma maior participação De pessoas Com deficiência Em atividades Desportivas As associações Desta camada social Defende A massificação De desporto Adaptado Há muitas restrições Para de facto Haver uma inclusão Na parte dos esportos Mas está-se Lutar de todas as maneiras Para que No posterior Para que haja inclusão Em todas as instituições Escolares No âmbito desportivo Para o desporto inclusivo Primeiro É sensibilizar Os próprios meninos Para que Olhem o desporto Como algo Muito fundamental Na parte de saúde Na parte Mesmo para a sua locomoção É muito importante Principalmente Para pessoas Com deficiência visual Porque sem desporto Dificilmente Há uma locomoção Com toda qualidade Mostrar Que a pessoa Com deficiência Está capacidade De fazer O que um Confeccional Faça também Ele também Não está limitado A nada Está capacidade A fazer Tudo o que é Para o desporto Não Mas que não seja O atletismo Ele também Pode fazer Outro tipo De desporto A 14ª edição Do Festival Nacional Dos Jogos Desportivos Escolares Realizada Em Manica Contou Com a participação De mais De 1.500 Atletas Além da descoberta De talentos Os Jogos Escolares Foram usados Pelos atletas Como um momento Para troca De experiência E fortificar As relações De amizade A peça a seguir Mostra como Atletas De diversas províncias Partilhavam Suas vivências Através De manifestações Culturais Dança Dança Cânticos Jogo de cartas Entre outras Manifestações Culturais Foi a forma Que os atletas Hospidados No Instituto Agrário De Chimoio Encontraram Para preencher Os momentos livres Trocar experiências E largar A cultura geral Eles Contam O que Os motivou Aprendi A conviver Com outros A ver a maneira De eles Como é que são A conhecer Novas pessoas A aprender Um pouco Das línguas Que eles falam Aprendi De Manica De Itacu A dizer Obrigada E De Sofala É calame A dizer Tchau Para muitos Esta pode ter sido Uma simples brincadeira Mas Para estes atletas Foi um momento Memorável Aprende várias coisas Por exemplo A conversa Com os meus colegas Eu sabia que A conversa Poderia ser um pouco Difícil Mas Aprendemos A lidar Com os problemas De cada um E a trabalhar Como uma equipe Sabendo que Nas nossas casas Não acordamos A mesma hora Que acordamos aqui Sendo uma zona De muito frio Aprendemos A acordar Mais cedo Para que começássemos O nosso dia Melhor E começando O nosso dia Mais cedo Temos mais disponibilidade Para ajudar Temos mais disponibilidade Para arrecar Com as nossas atividades Do dia a dia Aprendemos Outras coisas Eles são muito pacíficos Por exemplo Os amigos de Sofala Eles gostam muito De conversar São conversativos Apesar de termos Perdidos com eles Eles têm um mundo De esportivismo E são bons companheiros Aprendi a falar Outra língua Tipo Saudare É língua de Sule E aprendemos também Como eles dançam Nos ensinaram Nós também ensinamos Nossa língua daqui No centro A eles E eles também Já sabem Como saudar Também Como pedir água Uma coisa Uma coisa boa E nós também Conhecemos Os outros Lá Era a nossa família Que nós não conhecíamos Mas conhecemos também Por causa de jogo escolar Domingos Manhos Pela troca de experiência Que vamos ter Aqui na província de Manica Conhecer os outros Como que eles vivem A cultura em si E depois procurar Nossos talentos De futebol Além de praticar Desporto E trocar experiência Este evento Foi também Usado para conhecer Lugares históricos Da província de Manica Vamos a mais uma pausa Até já Pegue no seu telemóvel E vá ao Google Play Procure TV Surdo Clique no ícone Com o emblema Da TV Surdo E de seguida Instale E já está É fácil de usá-lo Possui uma interface Bastante interativa De que está à espera? Baixe agora TV Surdo Mídia Inclusiva Olá Estamos na terceira E última parte Do programa Da TV Surdo A segunda Foi dedicada Ao Festival Nacional Dos Jogos Desportivos Escolares Este bloco É reservado Ao espaço Mais Vida E a aula De língua de sinais De Moçambique Na rubrica Mais Vida Desta semana Saiba como Atletas com deficiência Superam Os desafios Em Manica Hoje entramos Em sua casa Mostrando as imagens Do atleta Para o Olímpico Neste caso De atletismo A nível da província De Manica Concretamente Aqui No município Do Chimoio Titus Chapo Que ele já nos mostrou Em várias corridas Na cidade de Maputo Leguas Neste caso Organizada pela Associação De Atletismo Da cidade de Maputo Que já vem Na Maputo Com outras pessoas Com deficiência Para praticar o desporto Neste caso Concretamente O atletismo Vamos conversar com ele Saber sobretudo Dos desafios A nível do desporto E não só Aliás Ele é funcionário Daqui Do município Do Chimoio Onde Encontramos E aproveitamos Um dedo de conversa Aqui no seu espaço Mais Vida Acompanhe a entrevista A minha deficiência Eu nasci assim Quando nasci Os meus pais Sempre tiveram Aquela expectativa A dizer Que já temos Um filho Vamos ter esperança Que ele vai andar Acabei crescendo E os meus pais Sempre ficaram preocupados Tipo Como aconteceu assim Levaram para Zimbabue Levaram para Ficatul Mas nada Que deu efeito E acabei Ficando assim Com esta deficiência Resumindo Eu nasci em si Por sua deficiência Eu superei A minha deficiência Segundo Amizade Segundo Minha escolaridade Segundo A minha diversão Falando da minha diversão Tendo amigos Que aconselham Tendo amigos Que Dão força Dizer que a vida É assim Não tem nada A pensar muita coisa O que tem que fazer É estudar É ter amizades Até Que eu consiga Este grau Que eu estou aqui Estudei Até Décima segunda E fui Me formando Na beira Como técnico Profissional Em intervenção Pública E FAPA Certo E agora está Trabalhando Sou auxiliar Administrativo Entretanto Dou entrada Documentos E registro Documentos Que saem Do gabinete Senhor presidente Tu diz que O desporto Ajuda na socialização De pessoas Com deficiência Eu sempre Quando havia Corrida De triciclo Eu participava De um lado Para o outro Acabei descobrindo Que há algo Muito importante Nesta modalidade Nesta modalidade Inclui Que a pessoa Portadora Com deficiência Quando está Lá dentro É para Se aliviar Dar-se valor Dar-se a nota De que afinal De contas Nós também Somos Capazes De fazer O que os outros Ciclistas fazem Então Por isso Acabei Me enquadrando Na área Do desporto E faço esse trabalho Com muito amor E muito carinho Praticando o desporto Mudou alguma coisa? Mudou Mudou A maneira de pensar A maneira de Enfrentar a vida Segundo O que temos tido Nas nossas corridas Sem medalha Sem taça Eu mostro Os meus filhos A minha esposa Daqui Fora de eu ser funcionário Mas também Sou atleta Ciclista Então Está aqui O resultado Daquilo que eu sempre Falei Sim Exato O desporto Para a pessoa portadora Deficiência A nível de banica Deve-se trabalhar Muito mais Muito mais Não só para a pessoa Portadora com deficiência Para todos Jogos Queira Futebol 11 Queira salão Queira Atletismo Queira Ciclistas O triciclo O triciclo Que usa o triciclo Um atleta Com deficiência Baseado na cidade Do Chimoio E para si Que esteve Em nossa companhia O nosso muito obrigado Pela sua audiência E preferência Nós voltamos Daqui Há sete dias Até lá Conheça Os sinais Das principais cidades Moçambicanas Olá Bem-vindo A aula de língua De sinais De Moçambique Namíbia Lesoto Botsuana Pode dizer Sozinho Namíbia Lesoto Botsuana Namíbia Lesoto Botsuana Não se esqueça De exercitar Aí em casa Até ao próximo programa Está tudo dito Em relação A esta edição Do programa Da TV Surdo Temos um encontro Marcado Para daqui A sete dias Continue a acompanhar As nossas matérias Nas nossas contas De Facebook E Youtube Ante Eu Deco 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 Legenda Adriana Zanotto